O cachaceiro, que é presidente da República, o Lula, se colocou na posição, né, de ficar dando puxão de orelha no Neymar, porque o Neymar resolveu fazer uma festa e chamar a puta. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, pra você ver essa história direitinho. Vamos lá, vamos falar do que o Brasil precisa falar. Vamos falar do que o Brasil precisa prestar atenção. Machucado, Neymar dá festa de dois dias em mansão de Saites. Ah, você acha, irmão, você acha que a imprensa e as páginas de foco iam perder essa oportunidade de apontar o defensor? Olha o Neymar fazendo festa! Olha o Neymar machucado fazendo festa, olha lá. Inclusive isso aí aqui, ó. Mulher que trabalhou em festa de Neymar desabafa. Não sou prostituta. Alana Zarias atuou como dealer, pessoa responsável pela mesa de pôquer, e relatou que as pessoas ficavam mais de 12 horas sem celulares. É aquele tipo de festa, irmão, que você entra e você tem que deixar o celular na porta. Porque o que acontecer ali, tem que ficar ali. Não é mesmo? Olha só, sai na Choquei. Você acha que não vai sair na Choquei? Assim, a Choquei que se coloca nessa posição de página, tá? Diretamente ligada ao governo, não é ninguém cobrando não. A Choquei que se colocou. O próprio dono da Choquei foi lá em encontrinho com a Janja, tá? Pra passar as narrativas do governo. Olha só o que a Choquei fala. Mesmo namorando há mais de dois anos, Neymar Pai deu em cima dos convidados do filho durante a festa de Mangaratiba no Rio de Janeiro, no último final de semana. Olha as aspas aqui, hein? Inclusive, se eu desse mole, ele ficaria. Ele ficava me olhando, pegando na minha mão. Porém, ele fazia isso com várias também. Disse uma das fontes ao jornalista Léo Dias. Você acha que a Choquei vai falar o quê? Do déficit que não vai ser zerado? Que o próprio presidente contradisse o seu ministro da Fazenda que não vai zerar déficit esse ano? É muito difícil, essa meta fiscal não se vai bater. E aí, Choquei? Vocês se colocaram na posição de comunicadores de política, não é mesmo? De comunicadores ligados ao governo. Por que vocês não falaram isso? Você acha que a Choquei vai falar do Lula dizendo Ô, Hamas, libera os reféns aí, porra! Que gênio da política internacional. Que gênio da diplomacia. Não, não, não. Aí não sai nada na Choquei. Mas o pai do Neymar... Ah, isso você precisa saber. O pai do Neymar estava pegando e estava olhando demais para os convidados do filho. Mas vamos lá. Vamos lá. Por que ele, o Lula, o presidente da República, resolveu se pronunciar? O que aconteceu? O Messi ganhou a sua sexta bola de ouro. O Lula olhou e falou assim Já sei. Esse é o momento perfeito. O Brasil perdeu a Copa. Perdeu para a Croácia. Está num jogo dramático. Depois, a Argentina ganhou a Copa. Aí o Messi ganha a bola de ouro. O presidente do Brasil fala Já sei. Momento perfeito para eu dar uma lição para os jovens do Brasil. E ele vai lá e dá uma indireta para o Neymar. O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com bola de ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar bola de ouro, tem que se dedicar. Tem que ser profissional. Não combina com farra. Não combina com noitada. Claro que sai na choqueia. Opa! O presidente dando indireta para o Neymar. Bora apostar. Olha aqui. O presidente Lula parabeniza a Messi por vencer mais um prêmio. Bola de ouro. Quem quiser ganhar bola de ouro, tem que se dedicar. E ele faz um vídeo sobre isso. Vamos ver o excelentíssimo Lula. Você está pronto para isso. Você está pronto para ver o Lula falando para você não festar. para você não ir para farra. O homem, irmão, que o dia que ele foi preso, a Glaze estava do lado dele, cheirou e fez assim, ó. Cachaça. Este homem vai te falar para você não beber. Para você não ir para farra. Para você ser como o Messi. Vamos lá. Lembrando que são as últimas horas para você estar no congresso do MBL desse ano, que vai ser o maior e mais importante. Então entre em mbl.org.br barra vc no congresso para você participar dos sorteios para que você tenha condições especiais para estar lá com a gente. Beleza? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Não é possível que o Messi não sirva de exemplo a outros jogadores brasileiros. Quer dizer, um cara com 36 anos de idade. Um cara que... O cara foi campeão do mundo. Ganhou o ano passado e ganhou esse ano outra vez jogando nos Estados Unidos da bola de ouro. Ou seja, o Messi deveria ser inspiração para essa molecada que aparece na televisão que a gente pensa que vai ser craque e daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco desaparece porque talvez a vaidade, talvez não tenha estrutura psicológica para crescer. Então aparece a meninada pintada de ouro. Daqui a pouco desaparece. Aí aparece o menino de 17 anos e o craque daqui a pouco ele está vendido. Ou seja, a gente não consegue mais criar. Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade? Há quantos anos? É verdade, Lula. É verdade. Há quantos anos o Brasil não tem um ídolo de verdade? Agora eu vou te dizer uma coisa, o seu lixo. Que moral você tem para falar do Neymar? E olha só, eu nem sou fã de futebol. Você não está ouvindo aqui um fã do Neymar ofendidinho, não. Eu vou te falar o seguinte, irmão. Até nisso você consegue dar o pior exemplo possível. Para começar, você diz que não, para ganhar a bola de ouro não pode para farra. Será mesmo? Será mesmo? O Romário, sim. Se tem um homem na história dessa república, que agora é senador, que fez farra nos anos 90, é Romário. Tem bola de ouro. Quer ver outro? Ronaldinho Gaúcho. O homem do rolê aleatório. Duas bolas de ouro. Quer ver outro? Ronaldo Fenômeno, irmão. Ronaldo Fenômeno. O homem que mais dava festa na sua época. Três bolas de ouro. Inclusive, tem até um trecho deles falando exatamente sobre isso. Olha isso daqui, ó. Quem dá a melhor festa? Acho que aqui é isso. É ele, irmão. É ele. Olha aqui, eles falando. Até o Denilson foi falar disso no Flow. Acho que foi no Flow. Dá uma olhada como ele fala desse período. Tinha homem, tinha mulher, enfim, tinha comida, tinha, enfim. Uma festa normal. Uma festa que ele já deve ter ido em alguma festa. É uma festa tranquila. Nem o cara se aguenta, irmão. Agora, posso te falar por que que eles podem falar do período de festa deles? Dando risada? Primeiro, porque eles apresentaram resultado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmão. Porque as festas desses caras não eram pagas com o dinheiro do pagador de imposto. Não era paga com o nosso dinheiro. Você quer ver a diferença, Lula? Dá uma olhada aqui, ó. Você é o último que pode falar. Olha essa matéria aqui, ó. Lula reclama do cardápio de banquetes do Itamaraty. Ministério já gastou mais de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais para banquete do Itamaraty do nosso dinheiro. E pra você não tá bom. Aí você vai lá reclamar. Quer ver outra aqui, ó? Olha aqui, ó. De aluguel de carros a intérpretes, viagens de Lula ao exterior custaram 45 milhões de reais. Você viajou o mundo nesse ano, só nesse ano, gastando mais de 40 milhões de reais do nosso dinheiro e trouxe o quê de resultado? Fala pra mim. O Brasil tá líder em exportação? Indústria tá bombando? Tá todo mundo feliz ou tá todo mundo em crise? Ou seu lixo? Fala pra mim. Quando você, quando você foi comprar os móveis do palácio porque a Janja escolheu um sofá de não sei quantos mil reais, uma cama de 60 mil reais, agora a Janja já quer viajar num avião com cama de casal que custa 400 milhões de reais, aí você quer vir aqui cheio de moral e falar, um Neymar dá festa demais, ele tinha que olhar o Messi. Quem é você pra falar isso, seu cachorro de merda? Agora eu vou te falar uma coisa. No seu próprio vídeo você diz o seguinte, o jovem aqui, quando ele se destaca um pouquinho ele sai e eu vou te falar, quem dera isso fosse um problema só do futebol brasileiro, quem dera, aqui Lula, todo mundo que tem um pouquinho de chance de se destacar, foge daqui, some daqui. Quantas pessoas, você que tá assistindo o vídeo, quantas pessoas você não conhece que você perdeu contato porque essas pessoas foram pra Austrália, pros Estados Unidos, pro Canadá, pra Irlanda, pra qualquer outro lugar que não fosse aqui. As pessoas escolhem ir pro Oriente Médio pra não ficar aqui no Brasil. Você quer ver uma coisa? Dá uma olhada nessa reportagem aqui da Exame. No nosso menor patamar da série histórica, olha aqui ó, taxa de mortalidade ficou em 23.4 por grupo de 100 mil habitantes. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é você ter por 100 mil habitantes 24 mortes, irmão? Você tem ideia do que é isso? Olha essa outra matéria aqui ó, mortes violentas no Brasil em 2022 representam 20% das mortes. Meu irmão, isso aqui ó, isso aqui é número superior a país de guerra. País que tá em guerra não tem esses números. Aqui no Brasil, meu irmão, todo mundo que tenta fazer qualquer coisa assim, pra ter sucesso tem que sair daqui. Os caras vão embora. E mais, tanto vocês sabem disso que agora o Haddad tá querendo passar um pacote novo de medidas fiscais que taxam offshore. você olha pro Brasil você ganha dinheiro aqui pagando muito imposto fazendo muito sacrifício quando você quer tirar um pouco do seu dinheiro pra reservar a segurança que você tem fora do Brasil o Haddad quer ir lá e quer morder um bocado. Meu irmão, que lixo. Aí você vem cheio de manha ah, porque agora eu vou falar o Messi devia servir de exemplo devia servir de exemplo porra nenhuma. E digo mais, e digo mais. Você, você, termina a sua fala dizendo há quanto tempo que o Brasil não tem um ídolo? E é verdade, Lula. É verdade. Como é que nós vamos ter ídolos no Brasil? Como é que nós vamos saudar heróis? Se o nosso presidente da república é um ex-presidiário caralho como é que você vai ter um país decente onde as pessoas tem pra onde olhar pra cima? Se tem lugares do Brasil que são dominados pelo tráfico de drogas o cara olha pra cima ele só vê traficante. A maior aspiração da vida desse cara é crescer no mundo do crime. E aí você vai falar que o exemplo vai sair de onde? De você que roubou a Petrobras que roubou o Brasil do partido que tem os escândalos recorde de corrupção da história da humanidade. Você quer dar exemplo pra quem, cara? Você quer dar exemplo pra quem? E essa esquerda nojenta que vem falar faz o L não, porque agora é cool agora você é cult você é da turminha você é do beautiful people você tem que fazer o L você tem que fazer fazer o L o que o esquerda? Vocês glorificam quem queima estátua? um povo que queima o cara é tão imbecil o maluco lá que falou que participou o galo de briga galo de luta sei lá o que é eu fui lá tá ligado mano queimar a estátua do Borba Gato tá ligado mano? O cara nem pra isso ele serve foi queimar a estátua do Borba Gato uma estátua de cerâmica o cara achou que pneu ia atingir uma temperatura pra queimar uma estátua de cerâmica meu Deus do céu bicho meu Deus do céu onde a gente vai parar com um país que quando tem um respiro sabe que quando vai olhar o futebol vai assistir vai ter uma putz vou ter um pouco de alegria ver o meu time ganhar tá onde que esse cara vai olhar pra cima em outros lugares e falar eu tenho um bom exemplo a ser seguido se a gente não conhece a nossa própria história o teu governo Lula o governo teu partido o governo da Dilma tá tinha como slogan pátria educadora vocês tinham cinco grandes promessas pra educação a única que vocês cumpriram foi de ampliação do orçamento nós somos os países do mundo que mais investe educação a gente chega a investir mais de cinco e meio por cento do PIB o slogan da Dilma era pátria educadora as pessoas não sabem quem foi Dom Pedro II as pessoas não sabem quem foi José Bonifaz de Andrade Silva as pessoas não tem orgulho da própria a gente tem vergonha da nossa própria história páginas como a Choquei páginas como essa que você fica trazendo pro seu governo pra influenciar e passar as narrativas fazem com que as pessoas tenham vergonha da história do Brasil vocês enchem a boca pra falar ah porque a colonização os portugueses os malvadões exploraram a gente aí vai lá a Anitta aí vai lá o Alok põe um cocara e fala olha como eu sou bonitinho olha como eu defendo o índio vocês não tem a menor ideia do que vocês estão fazendo isso isso acaba com o nosso senso de povo isso faz inclusive com que a gente tenha um comportamento previsto aliás previsto não muito bem analisado pelo Sérgio Buarque de Holanda veja só o pai do Chico Buarque quando ele escreveu Raízes do Brasil onde ele explica do homem cordial o brasileiro por não ter essa esse sentimento de pertencimento ao povo essa essa clareza de onde a gente quer chegar como nação a gente entende a coisa pública como algo a ser prejudicado em nome do nosso benefício próprio em nome da nossa individualidade eu vou dar um jeito de roubar um negocinho só um negocinho ele pegou pra ele isso é normal isso tudo parte justamente do que você tá falsamente denunciando no teu vídeo há quanto tempo que o Brasil não tem grandes heróis pois é quem é o teu grande herói Lula hein que você foi lá no pó de pá dos moleque é tá ligado mano tem que fechar a mesma cidade tá ligado mano você foi lá falar que o Fidel Castro era gente boa quem são os seus ídolos Lula quem o Brasil deveria olhar e falar puta vamos aprender com esse cara se partir de você nós vamos daqui pra pior é isso eu não quero vir aqui ficar defendendo o Neymar tá não sou fã de Neymar assim não ligo pra futebol mas num país onde o presidente da república é o Lula ele querer dar lição de moral pra cima do Neymar não dá pra aguentar um abraço vamos questionar tudo não dá pra aguentar eu vou te ver